Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma atividade de pintura. Vocês vão precisar de um pratinho de plástico, pode ser de isopor. Aqui ela está espalhada porque ela está bem aguadinha a tinta. Tinta guache azul e amarelo, tá? E uma esponja, outra que é a esponjinha. Pode ser a esponja de cozinha, tá? E num papel assim, esse papel aqui, que vocês vão pintar, pode ser uma de cartulina. Você dividir a folha em quatro, cortar em quatro, que dá para usar para vários trabalhos. E aqui, um pedacinho da cartulina, vocês podem desenhar nuvens, que a gente vai usar para o trabalho. Desenhar e depois recortar as nuvens. E aí a gente vai, ó, fazer... Eu não sei se vocês viram o vídeo da aula anterior, mas é importante ver esse vídeo, que eu vou mostrando o céu para vocês. Então aqui, ó, vocês inicialmente vão fazer uma linha, tá? Para separar o céu da terra. Vocês vão desenhar, vocês vão pintar aquele céu, né? Lembrando daquele céu da última aula. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui esse céu, ó. E aí, ó, é... Lá na frente, ó, vocês estão vendo que o azul do céu, ele está mais claro, ó. Aqui, ó, aqui está até mais escuro do que aqui. E se a gente for para lá, ó, ele é mais escuro ainda, ó, tá vendo? E lá na frente é mais claro. Então, é o que a gente vai fazer hoje. E aí vocês vão começar a separar o céu da terra, né? Voltando aqui à atividade, com o lápis, ó. Desenhando uma linha deitada. Se tiver torta, não tem problema, porque pode ser um morrinho, né? E aqui vai ser o céu, essa parte maior, e essa parte menor vai ser a parte do chão, tá? E aí vocês vão colocar as nuvens aqui, ó. Da forma que vocês acharem melhor. E aí vocês vão, ó, pegar a esponjinha, melar aqui uma vez só. Essa esponja vai melar uma vez só. E vai pintar começando de cima, tá? E vai descendo. Daí tem que segurar a nuvem e pintar essa parte. Ah, a gente tá melado de vez, mas não tem problema, não. Foi falha técnica aqui, peraí. Só um instantinho. Voltando aqui, que eu tinha esquecido de limpar aqui. É muito importante limpar a esponjinha. Então, ó, eu venho aqui, melo, tá? Com o azul. E aí eu vou, ó, batendo com esse azul por cima das nuvens aqui, por cima do céu, entendeu? Só que aí eu tenho que segurar bem a nuvem pra poder não escorregar. Essa parte de cima, eu tô batendo, aí deu uma meladinha lá, ele vai ficar mais escuro, né? Esse azul que tá aqui em cima. E agora, eu vou dar uma limpadinha nesse, nesse, nessa esponja, pra poder pintar a parte de baixo. Porque a parte de baixo do céu tá mais clarinha. Então, eu quero dar uma limpadinha aqui, ó. Eu venho aqui, ó, esfrego. Essa folha aqui é pra proteger a mesa. Então, é importante quando vocês fizerem esse trabalho, pegar uma folha pra proteger a mesa, alguma coisa, tá? Pra proteger o lugar onde vocês vão pintar. Aí vocês estão vendo que eu agora não vou mais melar aqui. Eu vou deixar a esponja suja pra poder terminar de pintar aqui o meu céu. E aí, o restinho de azul que tiver aqui, ele já vai ficar mais claro, ó. Aqui, tá vendo? Tá mais claro do que aqui de cima, né? Então, a ideia é essa. Eu quero fazer que o meu azul lá de baixo fique mais clarinho que o azul que tá em cima. E ele tá ficando, né? Cês tão vendo, né? Que eu tô, cada vez que eu tô abaixando, eu dou uma limpadinha na minha esponjinha pra poder esse azul de baixo ficar mais clarinho. E aí eu venho aqui, ó, batendo por cima da nuvem. Agora vamos ver como é que ficou essa nuvem? Vamos ver? Então, peraí. Vou pegar um lápis aqui pra me ajudar. Olha lá, aonde não recebeu a tinta, opa, ficou o branquinho da nuvem. Opa, viu? E agora a gente vai usar o amarelo junto com o azul para pintar a parte do chão. E aí, ó, eu posso vir aqui com um pincel. Eu venho aqui, ó, pego um pouquinho do meu azul, ó. E vou colocar aqui, né? Agora vamos pegar aqui o amarelo e vamos misturar com o azul. Já viram a cor que saiu aqui? Então, quem disse que era verde, acertou. E aí a gente vai usar o verde, né? Melando aqui, ó, a minha esponjinha de verde. E aí, é, diferentemente da do céu, que eu comecei de cima para baixo, no chão, eu vou começar de baixo para cima. Então, eu venho aqui, ó, batendo o meu chãozinho, tá vendo? O meu chão com esse verdinho. E à medida que eu for chegando lá para cima, eu dou uma limpadinha na minha esponjinha para tirar o excesso do verde. E aí eu vou continuar batendo lá, até chegar perto do céu. Ah, mas aí eu posso escurecer um pouquinho mais essa parte aqui da frente, ó. Aí eu venho aqui de novo e bato, tá? Então, olha só, como é que ficou o trabalho, tá? Se vocês quiserem, depois, desenhar uma árvore, botar um galho, criar alguma coisa aqui, depois de seco, tá? Espera secar primeiro a tinta e depois vocês podem fazer isso. Criar, botar uma casinha ou botar... Por cima mesmo da pintura, não tem problema nenhum, tá? Ou então, desenhar uma árvore, pintar, pode ser até com giz de cera, colocar por cima, fica legal. Mas a tinta tem que estar seca, tá? E aí, gente, essa aula vai ficar tanto na minha página do YouTube, né? A minha página do YouTube, né? A playlist, quanto lá na página da escola. A Escola da Maria da Silva França tem uma página no Facebook. Vocês procurem colocar nos comentários dessa aula os trabalhos que vocês fizeram, para vocês compartilharem comigo os seus trabalhos e as suas experiências, tá bom? Um beijo para todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.